Bem-vindos a mais um vídeo do Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite. Eu sou a Fernanda Manhota. E hoje vamos falar sobre o recente discurso de Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Apresento aos senhores um novo Brasil. Bom, aproveita que você está por aí. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Vai aparecer aqui para você tanto as minhas quanto as do Lucas e também as do canal. Aproveita também para se inscrever se você ainda não está inscrito. É, você assiste o vídeo e não se inscreveu, então se inscreve. Ajuda a gente a chegar nos 5 mil inscritos aqui do canal. E também ativa as notificações, porque aí você recebe lá no seu e-mail sempre o lembrete quando a gente postar um vídeo novo. Lembrando que os nossos vídeos vão ao ar toda segunda e quinta-feira às 18 horas, pontualmente. Então é isso, pessoal. Semana passada, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi até Nova York, na sede das Nações Unidas, para emitir o seu discurso. O Brasil é quem abre a Assembleia Geral da ONU e essa foi a 74ª edição. Havia uma expectativa muito grande em torno desse discurso. É a primeira vez que Bolsonaro foi à ONU, o seu primeiro ano de mandato. Então havia muita expectativa em relação a como seria esse discurso. Se ele seria mais conciliador, se ele seria mais imbativo, se ele seria um pouco mais agressivo. E, bom, é o famoso ditado, né? Não há nada que esteja ruim que não possa piorar. É você que tá aí e pensou que não ia sentir saudade do 7 a 1. Tô aqui pra te dizer que o 7 a 1, nas palavras do sensacionalista, que fez essa piada muito bem, diga-se de passagem, o 7 a 1 agora tá parecendo assim, ó. Uma coisinha tão simples, singela do passado. 7 a 1. A gente até que não sofreu tanto naquela época, não é verdade? Tudo na vida é relativo, meu amigo. Sempre há mal que possa piorar, como diria o ditado. Ai, gente, tá até saudado, Serra. Pra vocês entenderem o momento que a gente tá. É, algo de errado não está certo. O Brasil, tradicionalmente, é o país que abre os discursos na Assembleia Geral da ONU. Isso tem a ver com, lá no comecinho, em 45, quando a gente teve o Oswaldo Aranha, teve uma participação importante na fundação da ONU, na fundação do Estado de Israel. O Brasil teve um papel preponderante, sempre teve um papel muito importante na defesa do multilateralismo, dos direitos humanos, das instituições, do direito internacional. Coisas que, hoje em dia, praticamente ficaram só na vontade, né? Especialmente em relação a esse discurso. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade. Especificamente em relação à participação do presidente Jair Bolsonaro, havia vários elementos que justificavam essas expectativas que o Lucas mencionou. Mas dois pontos merecem um destaque especial. Primeiro, porque esse tipo de discurso, ele funciona como uma espécie de carta de apresentações do país em relação aos demais países do sistema. Então, ele é uma grande oportunidade para que o país reforce uma narrativa que ele quer fazer prevalecer a respeito de si mesmo, né? Ou seja, é a oportunidade que o país tem de se vender e de apresentar aquilo que entende ter de melhor para mostrar, né? No caso do governo brasileiro, nesse momento, nós já imaginávamos que o discurso fosse abordar temas polêmicos como a própria questão ambiental e da Amazônia, já que houve uma sensibilização internacional recente em relação a essa temática. Então, era esperado que se falasse a esse respeito. Mas havia um debate muito grande em relação à possibilidade do Brasil usar esse palco para tentar falar das reformas, das melhorias que estão acontecendo na área da economia, das tentativas de resgatar a credibilidade internacional do Brasil, da tentativa de trazer de volta um pouco dessa confiança do investidor estrangeiro, a ideia de mostrar o Brasil como um país que está tentando se estabilizar, buscar o apoio das instituições, reforçar a segurança jurídica. Então, muita gente acreditou que o discurso, apesar de tocar em temas polêmicos como seria inevitável, iria mais nesse caminho, no caminho de tentar dissuadir a imagem internacional de um país que está, assim, à beira de um colapso, como muita gente acredita que é o caso. Inclusive, o próprio presidente Bolsonaro, segundo a visão de vários analistas, poderia ter usado essa oportunidade para tentar antagonizar a imagem que boa parte da imprensa internacional e das lideranças internacionais têm a respeito dele. Então, muita gente disse, bom, acho que agora o discurso vem no espírito mais pautado, dentro de uma narrativa que foi elaborada e pensada com esse propósito. Essa era a primeira grande expectativa, né? Se o Brasil ia usar essa oportunidade para vender o país como um país que promete estabilidade. E a segunda coisa tem a ver, para quem analisa política externa e tudo mais, com a organização das forças que compõem o governo. A gente já falou sobre a composição do processo decisório do governo Bolsonaro aqui, em política externa especificamente. Vai aparecer para você aí o card, o professor Casarões esteve aqui, lá no comecinho do governo Bolsonaro, falou aqui sobre isso. E naquela época, ele descreveu os vários grupos, né? O mosaico que dá sentido à tomada de decisão desse governo. E de lá para cá, a gente tem percebido que as matérias de política externa, elas ficam reféns de quem é o grupo dominante de cada momento. Seja ele o grupo mais ligado ao Ministério da Economia dos liberais, que costumam ser mais pragmáticos, mais propensos a esse movimento globalizatório, a medidas que impulsionem o comércio, ao baixo protecionismo e tal. Seja também na linha pragmática, mas não necessariamente do pessoal da economia, e sim dos militares. É um segundo grupo importante, né? Que refreia alguns excessos, exageros mais ideológicos do governo. Seja o terceiro grupo dos antiglobalistas, liderados aí pelo ministro Ernesto Araújo, o assessor especial da presidência, o Felipe Martins, ou o próprio filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Todos com esse perfil aí. Olavistas. É, mais olavistas, exatamente. Então, o discurso também vinha acercado dessa expectativa, de perceber, por meio do tipo de fala que o presidente decidisse realizar, qual dos três grupos naquele momento estava sendo preponderante, e de que maneira estava conseguindo imprimir sua força nas diretrizes da agenda internacional do Brasil. Se o discurso fosse parecido com o que eu mencionei antes, né? Na linha de mostrar essa questão da estabilidade, das reformas e tal, talvez nós percebêssemos que, apesar da bravata ideológica em alguns momentos, a preponderância estava no grupo dos pragmáticos, seja da economia, seja dos militares. Diferentemente disso, como o Lucas daqui a pouco vai comentar, na prática, o que acabou acontecendo foi o reforço de que existe, sim, uma força que não é desprezível dos olavistas, antiglobalistas, que se fez prevalecer, e que aí deu origem ao discurso que a gente acompanhou na semana passada. Então, as expectativas estão muito ligadas a essas duas coisas, né? Primeiro, sobre que imagem o Brasil ia querer vender internacionalmente, como ia fazer isso. E segundo, era a oportunidade de mapear quem é que estava influenciando com mais força no momento. Em relação ao discurso em si, o que a gente pode apontar? Tem um gif do Bernie Sanders, que ele está assim, socialismo! Ele está gritando, socialismo! E o cara que está entrevistando ele fica meio assustado, né? Basicamente, é isso que aconteceu nesse discurso. É o Bolsonaro gritando a todo momento, está tendo uma revolução socialista no Brasil, que a gente não está sabendo, inclusive, né? Meu país esteve muito próximo do socialismo. O Brasil também sente os impactos da ditadura venezuelana e a ditadura cubana. O socialismo está dando certo na Venezuela, à beira do socialismo. Presidentes socialistas que me antecederam por sistemas ideológicos de pensamento que não buscavam a verdade, mas o poder absoluto. A ideologia invadiu nossos lares. Fui covardemente esfaqueado por um militante de esquerda. Que supostamente o último governo estava fazendo uma transição ao socialismo e que entre a corrupção e as instituições e a máquina estatal veria, portanto, a construção dessa ideia do Foro de São Paulo, junto com a Venezuela e com Cuba, um tom muito conspiratório no discurso do Jair Bolsonaro. Que parecia, inclusive, que a gente estava num grupo de WhatsApp, em certa medida, né? Com aquelas correntes, aqueles memes, aqueles chavões, o senso comum em relação à política internacional e política doméstica até do nosso país. Esse discurso, inclusive, mostrou até um certo grau de amadorismo na sua construção, na própria narrativa, as palavras que eram usadas, as construções gramaticais. Foi um discurso mal escrito, na verdade, em comparação principalmente com o resto de todos os outros discursos que nós tivemos. De Dilma à época militar até períodos anteriores. Nós tivemos outros discursos que os presidentes ou seus chanceleres usavam, pelo menos, de uma norma mais culta, de um pragmatismo maior, de uma busca pela defesa dos interesses brasileiros, de uma representação das nossas credenciais, como a Fernanda falou, que era o mínimo que se esperava, né? E não foi o caso. O Jair Bolsonaro radicalizou um pouco o discurso. Na verdade, eu acho que ele só mostrou aquilo que ele sempre acreditou, né? Radicalizou, ele já é uma pessoa radicalizada. Então, a gente pode perceber que essa questão da esquerda, do socialismo, no Foro de São Paulo, que está nesse imaginário da extrema-direita brasileira, esteve muito presente nesse discurso. Causando até um pouco de... Um pouco vexatório em relação às pessoas que estavam presentes. Deu para perceber que deu um pouco de desconforto em relação à audiência como um todo. Além disso, nós tivemos muito o discurso soberanista. A ideia do Brasil em contraponto ao resto. Ou seja, nós, fechados em nós mesmos, os nossos recursos, nosso território, nossa soberania. Aquele discurso bem próximo da época da ditadura também, né? A ideia do Brasil, o homem eu deixo, sabe? Uma coisa meio assim, que você tem que defender a qualquer custo, tudo que é seu. E a Amazônia entraria nisso. Então, aí entra numa questão ambiental que ficou muito forte nesse discurso, pelo que a Fernanda falou, da questão do contexto, né? E nessa questão ambiental, houve um contraponto direto às iniciativas de preservação indígena. Ele apontou diretamente que não vai haver nenhum tipo de demarcação de terras indígenas, que vai contra a Constituição, inclusive. Além disso, defendeu que os índios, de alguma forma, têm que ser civilizados ou recolocados na sociedade, porque isso supostamente seria um desejo universal de todos eles. E a gente sabe que não é assim. Existem mais de 100 reservas indígenas, de grupos indígenas no Brasil, que não têm qualquer tipo de contato com as estruturas institucionais formais, ou seja, o Estado protege essas pessoas, mantém eles afastados, porque isso faz parte da proteção deles. E são pessoas, são grupos, né? Que têm uma cultura local, têm uma forma de interpretar a sociedade, que não tem nada a ver com a gente. Nós temos que respeitar isso. Eles fazem parte do nosso país também. Além disso, atacou o líder indígena Raoni, que saiu muito fortalecido nesse discurso, né? Ele é um sujeito que está sendo indicado ao Prêmio Nobel da Paz, inclusive pelos seus esforços na proteção da comunidade indígena no Brasil, especialmente frente a essas ameaças atuais desse governo e de outros, né? E de outros madeireiros e coisas afins, grileiros na região da Amazônia. Então, essa questão dessa construção do discurso amazônico ficou muito soberanista, ao invés de mostrar, olha, nós temos recursos, o mundo todo precisa de proteção no sentido do ambientalismo, da sustentabilidade. A floresta amazônica, ela, grande parte está no Brasil, mas ela é um recurso da humanidade. E, de fato, gente, a gente não pode ficar separando o que é de um país ou de outro, porque os esforços têm que ser conjuntos. Inclusive, é por isso que existe um fundo da Amazônia. Os países ajudam a gente de forma responsável que a gente cuide daquilo que está no nosso território. E deveria ser assim mesmo, processo de cooperação, construção de normas, de regimes, de instituições, que é o que o Brasil sempre fez, da forma pela qual ele sempre se pautou na comunidade internacional. E isso em nenhum momento dilui a soberania brasileira, a capacidade de mando, a ingerência do Brasil, a sua jurisdição sobre o território. Isso nunca, na verdade, esteve em debate. Faz parte desse movimento mal esclarecido e até conspiratório, que o Lucas mencionou, de achar o tempo todo que precisa construir um inimigo para, consequentemente, lutar contra ele. É auto-interessado, auto-referente, é super esquisito. Inclusive, a gente brinca com os nossos alunos, quando eles vão lá na frente apresentar um trabalho e, de repente, começam a ler. Aconteceu meio parecido lá no discurso da ONU. Não bastasse o discurso por si só ter vários problemas de construção e tudo mais, para não dizer do conteúdo, em determinado momento o presidente decidiu ler dentro do discurso um outro discurso. Ele quis manifestar ali uma nota que contrariaria a dita maioria dos grupos de representação de proteção aos povos indígenas. Uma coisa assim que, além de tudo, era despropositado. Fugiu completamente a ocasião. Não fazia o menor sentido entrar nesse tipo de detalhe naquele momento. E foi um desperdício da oportunidade que o Brasil tinha, como o Lucas falou, de apresentar suas credenciais e mostrado, quando está prático, o que está sendo feito, se está sendo feito alguma coisa, para que o país se reerga e possa usufruir de uma imagem internacional diferente da que ultimamente tem repercutido. O grupo de agricultores indígenas do Brasil, formado por diversas etnias. Além disso, o discurso do Jair Bolsonaro atacou direta e indiretamente aliados tradicionais do Brasil, no caso, os países europeus, principalmente. Um ataque quase imaturo, infantil, em relação a, principalmente, a Alemanha e a França, nas pessoas da Angela Merkel e do Emmanuel Macron. Deu para perceber que essas pessoas ficaram contrariadas, né? Houve um certo desconforto, tem imagens desses líderes ali na Assembleia Geral acompanhando o discurso do Jair Bolsonaro, em que ele fala que, na verdade, existe quase que um tom colonialista desses países. E aqui, a gente já falou disso aqui com a Elze, nós comentamos, né? Vai aparecer um caso para vocês aqui também, desse último vídeo sobre o meio ambiente no Brasil, da política externa do Jair Bolsonaro, que, olha, realmente, todos os países têm interesses, de alguma forma, mas chamar aquele discurso em relação ao meio ambiente de colonialista é trazer uma série de narrativas e de formas de entender a realidade e a atuação desses países que eu não sei se condiz exatamente com o que está sendo discutido nesse momento, né? Até porque, no momento em que nós paramos de nos responsabilizar efetivamente por aquilo que está no nosso território e afeta os outros países, eles têm, sim, a responsabilidade ou o direito de perguntar o que está acontecendo. Igual nós podemos fazer isso também, é para isso que serve a ONU, é para isso que servem os mecanismos multilaterais. Então, pegou muito mal essa perseguição em relação a esses líderes, né? Na verdade, essa mania de perseguição interna, como se o Brasil estivesse sendo agora bode expiatório de todos os problemas do mundo. Mas não, nós somos parte do problema do mundo, realmente. A psicologia explica, delírios persecutórios. Vamos botar no Google lá, galera. E, né, só lembrando que ministros brasileiros, né, da economia, da educação, inclusive o próprio presidente, fizeram chacota em relação à mulher do presidente francês. Então, não é algo aleatório. Aconteceram também muitos ataques à mídia, uma construção de uma série de mentiras. Além disso, vários mecanismos de fact-checking, como aos fatos, entre outros aqui no Brasil, mostraram que pelo menos metade das declarações de Bolsonaro nesse último discurso eram falsas. Entre outras que ou estavam pela metade, ou foram hiperbolizadas, ou, na verdade, eram de alguma forma manipuladas. Então, a gente percebe que foi um discurso cheio de fake news, apesar de ele ter usado esse discurso para atacar a mídia, falando que a mídia cria fake news contra ele, quando não sabemos que é justamente o contrário. E últimas duas coisas que eu reparei que são muito importantes. Uma foi essa aproximação muito grande em relação aos Estados Unidos. Trump pediu para isso acontecer, e já tem acontecido, que é o combate às questões de gênero dentro do contexto da Organização das Nações Unidas. O Brasil foi convocado pelos Estados Unidos a apoiar, ou, na verdade, contra todas essas demandas. E a gente está se unindo a países, olha, pasmem, muito progressistas. Árabe Saudita, Egito... Rússia. Rússia. E aí? Você quer ficar representando junto com esses países? Você acha que é uma boa? São os valores que você gostaria de compartilhar com o mundo? Porque é isso que a gente está votando agora, na ONU e outros mecanismos institucionais. Além dessa questão de que sexo é biológico, ou seja, nega toda e qualquer discussão relacionada à educação sexual, aos direitos da mulher, direitos reprodutivos, direitos de gênero, LGBTI, além disso tudo, a gente ainda teve a ideia de que só existe um tipo de liberdade religiosa, que é a cristã. Que o presidente falou, ah, porque nós participamos e reiteramos a necessidade de respeitar a liberdade religiosa. Ótimo, que bom. Gostaria que fosse assim, mas não é. Por quê? Porque o presidente deixou claro que o que ele chama de liberdade religiosa é de respeito à cristandade, às religiões cristãs do nosso país, que são majoritárias, a verdade merece todo respeito. Toda religião merece respeito. Só que o nosso país é formado por uma série de outras religiões e culturas e narrativas e ritos muito ricos que fazem parte da nossa identidade, que vem junto dos negros, que vem junto dos indígenas, que vem de outras tradições, outras formas respeitadas de culto e, portanto, de religião. E o presidente já deixou claro em outros discursos, inclusive, falando que não, que, na verdade, o Brasil é um país cristão, que ele respeita, o país é laico, mas é cristão. Oi? Porque pode explicar isso aí, uma contradição em termos. E que, portanto, a maioria submete à minoria. Nós, por exemplo, eu que sou candomblessista, eu tenho que me submeter, portanto, à maioria cristã. Desculpa, presidente. Não, não tenho que me submeter a nada. Fernanda é cristã, eu sou candomblessista. E nós entendemos muito bem como é que funciona a tolerância, a gente conversa sobre religião, tá tudo bem, e eu converso com várias outras pessoas, temos amigos protestantes, temos amigos católicos, temos amigos muçulmanos, alunos muçulmanos, umbandistas, judeus, e qual que é o problema? Nenhum. Sabe por quê? Porque existe respeito e tolerância. É uma coisa que tá faltando e faltou muito no discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Aliás, diga-se de passagem, o que a gente extrai de tudo isso é que não só o Bolsonaro, alguns outros líderes têm essa mania, depois de se tornarem presidentes, às vezes eles esquecem que eles deveriam falar pra todos, inclusive pra aqueles que não votaram neles, pra aqueles que ele representa como a totalidade ou a maioria do país, né? O Trump faz isso nos Estados Unidos com frequência, continua já há quatro anos falando só com o seu próprio público cativo, seus eleitores, e a mesma coisa parece ter acontecido no caso do Brasil, na Assembleia Geral da ONU. A gente não falou pros interlocutores internacionais, pros outros países, pras lideranças, pros diplomatas, a gente não falou pra nossa própria sociedade, a gente continuou falando pra um grupo minoritário com perspectiva eleitoral. Perdemos todos. É isso. E infelizmente não houve nada nesse discurso sobre desigualdade, sobre promoção de empregos, atração de investimentos, combate à pobreza, que eu acho, sinceramente, que são coisas muito mais importantes do que a questão do gênero, ou de quem você gosta, ou da forma como você vê seu corpo. Ou mesmo questões, por exemplo, como o direito às liberdades individuais, que deveriam ser pauta de um governo que se diz liberal. Então, infelizmente, essa é a análise, né? E é isso que ocorreu nesse discurso. É isso. A gente vai acompanhar, né, outros movimentos aí da política externa do governo brasileiro. Inclusive, a gente sabe que estamos devendo aqui uma atualização, né, com convidado, pra comentar os últimos episódios aí, que eventualmente vão se desenrolando. A gente em breve volta com um vídeo atualizado de política externa brasileira durante o governo atual. Mas, por hoje, é isso. Esperamos que você tenha gostado do vídeo, apesar de a mensagem, como você percebeu, não ser das mais animadoras, segundo a nossa leitura, pessoas que estudam relações internacionais e que levam conhecimento a sério. Então, se você gostou da nossa análise, segue a gente nas redes sociais, as minhas da Fê e as do canal. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário, e ajuda a gente a chegar nos 5 mil inscritos, pra que a gente possa fazer mais análises e trazer coisas novas pra vocês, porque tá vindo novidade, tá vindo coisa boa por aí. Aguardo que vem. É isso aí, galera. Até a próxima, muito obrigada e valando. Tchau. É isso, é o silêncio. Fiquei esperando, mas era o silêncio, quando você jogou. Exatamente, era pra ficar bem, assim, condizente. É, condizente, condizente. C'est triste. E aí, graças a você. E aí, graças a vocês.